Oh, vai me prestar, vai me prestar Não precisa do dele, já é bom pra lá na nossa irmã Mas vai no frio, não tem o mal Não tem o grano pra pagar o poder Mas só do tipo, é bom pra correr Se você precisa, me quer pra esticar Então, prestar, vai me prestar Pra poder tirar o sal do meu bem A baia do meu, a baia do meu Meu único defenso é não ter medo Mas eu nunca gosto, a baia do apóstolo Na minha idade você virá de sete Não tem o grano de mal, não tem o grano de sete Aqui em casa é impossível, não é impossível Então, a sua, eu vou ter o sal Meia hora do seu carro, vou meu bem Eu vou ter o sal do meu bem Eu vou ter o sal do meu bem